A conexão tá formada, só bando-tó, só bando-tó A conexão tá formada, trompa-tropa do pino União já tá formada, tá-tá-tá-tá-tô União já tá formada, tá-tá-tá-tá-tá-tô Oh, 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 oh Liberdade fulpa do pino, com liberdade fulpa do pino Isso, não é esse barra brava O pai da paquição Liberdade fulpa do pino, com liberdade fulpa do pino A conexão tá formada Tropa ropa no pintó Libertade pulam no pintó A liberdade pulam no pintó Liberdade pulam no pintó A conexão tá formada Só escolha com que tu quer foder Lá no vinó com a tropa do pinó Ou com a tropa do tai lá no bq Só escolher onde tu quer fuder Só escolher onde tu quer fuder Vai no Pinocca, tropa do Pinoc Ou com a tropa do Tola no BQ O Pinoc e o Menogê O Pinoc e o Menogê Pra chamar um, pra chamar um, pra chamar um, pra fuder Só escolher onde tu quer fuder Só escolher onde tu quer fuder Vai no Pinocca, tropa do Pinoc Ou com a tropa do Tola no BQ Só escolher onde tu quer fuder Só escolher onde tu quer fuder Vai no Pinocca, tropa do Pinoc Ou com a tropa do Tola no BQ A conexão tá formada A conexão tá formada União já tá formada Oh, 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 oh Liberdade, fuma no Pinocco, liberdade, fuma no Thor Isso, então ele se barra pra cá, o pai da facção Liberdade, fuma no Pinocco, liberdade, fuma no Thor A conexão tá formada Trova no Thor, trova no Thor A conexão tá formada Trova, rouba no Pinocco, liberdade, fuma no Thor Liberdade, fuma no Pinocco, liberdade, fuma no Thor A conexão tá formada Só escolher com quem tu quer fuder Lá no Pinocco, a trova no Pinocco, com a trova no Thor lá no BQ Só escolher onde tu quer fuder Só escolher onde tu quer fuder Belo Pinocco, a trova no Pinocco, com a trova no Thor lá no BQ O Pinocco e o Menor G O Pinocco e o Menor G Pra chamar um, pra chamar um, pra chamar um, pra fuder Só escolher onde tu quer fuder Só escolher onde tu quer fuder Belo Pinocco, a trova no Pinocco, com a trova no Thor lá no BQ Só escolher onde tu quer fuder Só escolher onde tu quer fuder Belo Pinocco, a trova no Pinocco, com a trova no Thor lá no BQ Tchau, tchau.